Eu não vou! Uma garota pobre bate no aluno mais rico da escola, mas ele acaba se vingando da pior forma possível. O filme é basicamente assim. Em uma escola, existe um grupo de alunos muito perigoso. Os alunos que têm problemas com eles recebem um cartão vermelho, que dá permissão de toda a escola fazer bullying com o pobre estudante. Além disso, ele é levado para o ginásio, onde acontece uma coisa nada legal. Quer saber como isso termina? Respira fundo e vem comigo porque a pipoca aqui já tá quentinha. E eu tô prontíssimo pra contar essa história detalhadinha pra você. Nossa história começa com Goraia, uma garota de baixa renda que ganhou uma bolsa numa escola pra pessoas ricas. E você já sabe o que acontece. Ela tá sentada sozinha fazendo suas tarefas, quando uma menina Caning se aproxima perguntando por que a menina tá isolada. Goraia diz que ela odeia lidar com alunos ricos e arrogantes. E as duas acabam se tornando amigas. Goraia alerta Caning sobre um jogo que existe na escola chamado Cartão Vermelho, onde quem recebeu o cartão é levado pra outros alunos até um antigo estádio, onde acontecem coisas bem erradas, como brigas extremamente brutais. Os juízes do jogo são alunos que formam um grupo chamado F-Quart. Enquanto a garota fala, um aluno é levado até o estádio, e chegando lá, ele começa a ser espancado enquanto o grupo chega. O garoto que tava sofrendo nas mãos do F-Quart, tava planejando expor eles. Por isso, sofreu todas as consequências. A Goraia ficou horrorizada com a tamanha brutalidade. Enquanto o garoto era agredido, os alunos das arquibancadas gritavam felizes com aquilo que estavam vendo. Então a garota acabou voltando pra escola. E tomada por raiva, ela decide subir até o telhado. E lá ela começa a gritar e insultar o F-Quart. Sem saber que Ren, o quarto membro do grupo, tá presente e ouve tudo. Mais tarde no trabalho, Goraia conta aos amigos sobre a crueldade do F-Quart. Ao pesquisarem, eles percebem que os membros aparentam ser pessoas apenas normais. No entanto, a menina revela como eles realmente são. Time é o líder do F-Quart e o mais rico. A sua mãe é proprietária da escola, e ele é conhecido por ser extremamente cruel com todo mundo. MJ pertence a uma família mafiosa. Kevin também vem de uma família rica, mas ganhou fama pelo seu comportamento desrespeitoso com as garotas. E o quarto membro é Ren, o mais misterioso de todos e aparenta ser o mais bondoso do grupo. No dia seguinte, Goraia estava no efeitório, quando Kaning, que acaba derramando comida no sapato, dá Time por engano. E ela implora para o menino perdoar ele, mas ele diz arrogantemente que só poderia perdoar se ela lambesse o sapato dele. Goraia se levanta e confronta o garoto, dizendo para ele parar. Time se aproxima dela e, surpreendentemente, diz que vai perdoar sua amiga. Goraia vai até o seu armário e acaba encontrando um temido cartão vermelho. Ela corre e se esconde na enfermaria. Outros alunos começaram a persegui-la e fazer bullying com a garota. Novamente ela sobe até o telhado, mas dessa vez ela acaba sendo surpreendida com o Ren, que ajuda a menina a se esconder. Ela diz a ela que ali é um bom esconderijo que poderia ficar lá sem problemas. Muito obrigado! Depois que Ren vai embora, Goraia anota um desenho no seu caderno e a garota fica escondida no telhado até a noite. Quando tentava ir embora, é pega por alguns alunos que começam a assediá-la. Mas pela segunda vez, Ren aparece novamente para ajudar a Goraia. Time fica sabendo o que aconteceu e fica furioso, porque ele não queria que atormentasse a menina desse jeito, pois arriscaria que o grupo fosse descoberto. MJ diz que ele foi longe demais dando o cartão para a garota. Time vai para casa e a sua mãe repreende por não conseguir resolver seus problemas com Goraia e o alerta sobre os problemas internos no F4. A família de Goraia, ao ver o seu mau humor, decidem comprar um novo par de sapatos para ela. Feliz então com o novo calçado, ela vai com ele para a escola e no dia seguinte... Só que assim, os alunos pegam ele da garota, fazendo-o seguir até a porta do antigo ginásio. E o sapato chega até Time, que sem piedade nenhuma o rasga e joga no lixo, enquanto a menina cai em lágrimas. Goraia então pega o calçado da lixeira e calça, mesmo estando rasgado e sujo. Time fica espantado e se aproxima da menina para provocar ela novamente, mas ele acaba recebendo um chutaço na barriga tão forte que cai no chão. Goraia confronta o garoto e diz que não vai desistir. Todos ficam chocados e gravam o acontecimento. E pela primeira vez na vida, aquele valentão maior da escola tinha sido desafiado. Quando sai de casa, Goraia é sequestrada, mas é levada para ter um tratamento de beleza, onde é maquiada e bem vestida. A garota é levada até Time e ele dá a ela, além de tratamento, um vestido, um bracelete de diamantes e um carro, que juntos valem 10 milhões. Em troca, o jovem pede que Goraia se desculpe com ele publicamente. Se sentindo insultada, ela recusa, manda o garoto embora para ficar com suas coisas, mas ela tenta vazar dali. Mas antes que fosse, ela é agarrada, mas logo dá um jeito de sair chutando as partes de Time. Ela foge, mas fica perdida na enorme mansão. E o garoto encontra e oferece mais dinheiro para que ela aceite. Mas antes que ela responda, sua mãe vem e a expulsa. No dia seguinte, a Goraia vê os alunos escrevendo boatos e insultos sobre ela. E a garota fica com raiva e vai para o telhado gritar como sempre. Rei aparece e começa a acalmá-la. A Goraia agradece, dizendo que ele é diferente dos seus amigos, porque o menino sempre ajuda ela. No trabalho, Goraia diz a sua amiga que ela gosta de Rei, mesmo ele sendo um membro da F4. O garoto parece ser muito gentil e muito amigável. De noite, ela sai com um Kanin, que pede desculpas por colocar Goraia em apuros e não ajudá-la. E apesar de estar sofrendo com o bullying dos outros alunos, ela perdoa a amiga e diz que só o fato de se importar com ela, para ela já é o bastante. Enquanto isso, MJ e Calvin estão espantados por Time ter sequestrado Goraia e falam que Ren pode estar gostando da garota. Goraia vê Ren parado olhando para uma grande placa da modelo Miri e questiona por que ele está ali. Ela diz que o rapaz gosta muito da famosa modelo e quer ser como ela um dia. Após uma breve conversa com Ren, Goraia volta para Kanin para ir para casa. Ela não sabia, mas Time estava observando o papo dos dois. Então no dia seguinte, Kanin fica chocado ao ver o cartão vermelho em seu armário. E rapidamente os alunos a levam até Time. Ele pede que cortem o cabelo da garota, mas antes que fizessem isso, Goraia aparece e o confronta. O garoto se aproxima e diz que só vai deixar sua amiga aí se ela cortar o seu próprio cabelo. Goraia aceita. Mas antes que começasse a cortar, o rei aparece e interrompe. Time fica furioso e vai embora, junto de todos os outros alunos da arquibancada. No outro dia, um grupo de garotas que parecia odiar Goraia se desculpam com a menina dizendo que só fizeram bullying com ela porque não queria problemas com o F4. E depois disso, o grupo convida para uma festa de boas-vindas para a famosa modelo Mira, que é uma grande amiga de Ren e do F4. Na festa, Goraia reencontra as garotas e voltam a fazer bullying com ela dizendo a todos que ela age como se odiasse Time mas que continua seguindo em todos os lugares até na festa. Quando o F4 chega no local, rapidamente Goraia sai e vai até a piscina para que eles não a vejam mas as meninas seguem e derramam comida em sua roupa. Mira e Ren vão ajudar a garota a se limpar e a modelo se vinga das meninas jogando todas na piscina. Depois ela leva a Goraia até o seu quarto e dá um novo vestido para a menina. Enquanto elas se trocam, Mira fala para a garota que Ren fala muito dela algo que ele nunca tinha feito antes com outra garota e depois de vestir um vestido muito bonito e calçar um lindo sapato a Goraia volta para a festa e todos começam a olhar para ela quando ela passa e todos ficam encantados com a beleza da garota. Até o próprio Time não para de olhar para a Goraia. Então o Ren tenta chamar a menina para dançar mas o Time impede ele e os dois começam a lutar e para impedir eles ela se joga contra o valentão mas acaba o beijando sem querer. Time fica espantado e sai correndo. Depois do que aconteceu ele ainda fica relembrando o beijo por muito tempo. O valentão diz aos seus amigos que ela é diferente de qualquer outra garota e talvez ela esteja apaixonada por ele. Por isso ela se jogou nele para beijar. Goraia vai na casa de Ren para devolver o lenço que ele emprestou no dia da festa. Quando ela chega na porta ela ouve o garoto discutindo com Mira dizendo que a ama e não quer ver a garota partindo novamente. Dias se passam e enquanto pegava o ônibus para ir na escola Goraia se depara com Time que comprou todos os assentos só para ficar a sós com ela. Goraia briga com ele e sai correndo por fora do veículo assim que ele para. O garoto até tenta seguir ela mas é impedido por uma bela dama chamada Tia, irmã de Time. Uma mulher que manda Goraia para a escola em seus carros enquanto fica para trás para ter uma conversa séria com seu irmão. Goraia sente pena de Ren que está triste com Mira. Então ela vai até a modelo e implora para que ela fique com o garoto. Mas Mira se recusa. Quando Goraia sai de casa ela se depara com o rei que confronta a garota sentindo raiva porque ela implorou para Mira ficar e ele fica muito puto. Goraia não se intimida e grita com ele de volta dizendo que se realmente a ama devia impedir ela. Então chega a hora de Mira viajar com os membros do F4. Vão se despedir dela. Goraia também aparece para dar um último adeus. Ren chega bem depois e diz que a menina pensou no que ela disse e vai viajar com Mira para a França. O garoto ainda agradece e beija sua testa. Antes que o amigo fosse embora, Time o confronta. Triste por perder alguém tão próximo dele. Então o garoto pede desculpa e os dois se reconciliam. Time pergunta a sua irmã como se aproximar de Goraia. Então ela diz para ele que precisava convidar para sair sem enrolação nenhuma. No dia seguinte, Time aparece na TV de frente de todos no refeitório pedindo para falar de uma garota específica para sair com ele. Sem falar o nome. Goraia acaba se questionando se o convite era para ela. Espera um pouquinho. Se você está assistindo nosso vídeo até aqui é porque você está gostando, né? Então deixa o seu like e se certifica que você está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores. E vamos voltar para o filme agora porque o momento vai ficar mais intrigante e a história vai ficar cada vez mais interessante. No dia do encontro, Goraia fica pensando se o convite foi para ela. Depois de muito pensar. Então a garota vai até o lugar que Time disse. Ao chegar lá, para sua surpresa, ele a espera na chuva e grita com ela. Dizendo que nunca esperou por ninguém antes. Mesmo não se dando muito bem, eles saem juntos. E a Goraia percebe que ele era mais legal do que parecia. Ela acabou vendo um lado dele, tirando o valentão, mas um lado mais infantil que ela nunca tinha visto antes na escola. Então o Time leva a Goraia para um restaurante, mas ela percebe que a comida é muito, cara. Então leva ela até uma sala ao lado. E ele diz a ela que está com fome e que vai pagar. Antes que conseguissem sair da sala, a porta acaba fechando e trancando pelo lado de fora, deixando os dois presos. Time começa a ficar fraco e sentir sintomas de resfriado. E ele acabou ficando assim por ter ficado na chuva mais cedo. Goraia começa a cuidar do menino e fala do bullying, que anda sofrendo por causa do jogo. E Time concorda em cancelar o cartão vermelho. Os dois acabam adormecendo e ficando presos ali até de manhã. Quando finalmente a porta é aberta por uma funcionária. Time leva Goraia até a casa do garoto e chama a menina para sair novamente. Em casa ela descobre que agiotas estavam aí na sua casa para fazer cobranças. Pois o seu pai havia pegado uma grande quantia emprestado com eles e não tinha pagado. Goraia decide ir até o agiota, que é dona de uma grande boate. Ela diz que ele pagaria o empréstimo em prestações. Mas o homem diz à garota para trabalhar no clube e garante que ninguém a assediaria. Mas logo no primeiro dia, um dos clientes tentou encostar nela. Então Goraia impede e o agride. Quando o guarda veio separar, ela se demite e diz que vai arrumar outro jeito de conseguir o dinheiro. No dia seguinte na escola, um videoclipe de Time deixando a Goraia em casa está se espalhando e começando a rolar rumores de que eles estão tendo um caso. Goraia tentou negar, mas Time aparece na frente de todos dizendo que eles estão namorando e que ele havia cancelado o cartão vermelho dela como havia prometido na noite anterior. Time visita a casa de Goraia, mas o pai dela xinga o garoto porque era tarde. Mas quando o homem descobre o nome do menino e que era o mesmo cara que tinha visto na TV, ele permite que Time entrasse. A família fica bem animada e prepara uma comida para ele. Time sente seus batimentos aumentando quando está perto de Goraia. Quando eles saem de casa, a garota pergunta por que ele veio. Ele diz que sabia que a menina estava doente, então veio trazer remédio para ela. Os dois começaram a brigar como de costume, mas Goraia acaba se desequilibrando e antes que caísse, Time a segura e os dois se olham. E depois disso, o garoto vai embora. No dia seguinte, a Goraia é surpreendida com fotos dela no trabalho na boate. Ela tenta dizer que as fotos são editadas, mas depois acaba confessando a verdade. A Goraia pede a Time para ouvir ela, mas ele fica decepcionado e diz que não sabia que ela era uma garota tão fácil. MJ e Kevin estão tentando descobrir quem que postou as fotos. Enquanto Time está dominado pela dor, Kevin chega no clube que Goraia foi quando estava precisando de dinheiro. Quando o proprietário descobre que ele é um dos F4, acaba revelando algumas informações para Kevin. MJ leva Time para uma boate enquanto se divertia, acaba se deparando com Cunning. A garota vai até Time, sabota o copo do garoto e o leva para um quarto. Enquanto ele dormia, ela ignora as ligações do seu amigo que está muito preocupado com o sumiço. Depois ela envia uma mensagem do telefone de Time falando para todos os alunos voltarem a fazer bullying com Goraia. Na escola, a Goraia acaba ficando surpresa que todo mundo voltou a insultar ela novamente. Eles pegam a moto da sua amiga Cunning e a destroem. Ela se sente muito culpada. Enquanto isso, MJ e Kevin descobrem que Cunning está por trás das fotos, sendo que foi ela que tirou. Além de ser dona do filho da boate, os dois tentam alertar Time sobre a menina, mas ela novamente ignora as chamadas. A garota tenta dar uns amassos em Time, mas ele impede e pergunta por que ela está fazendo isso. Afinal, ela é melhor amiga de Goraia. Ela responde que odeia Goraia porque ela tirou o garoto dela. Cunning diz que era sua colega de classe e desde a infância o amava muito, há muito tempo. Mas ele odiava ela porque era feia. Então ela fez uma cirurgia plástica para ficar bonita. E foi quando ela foi para a escola para ficar com ele, mas Goraia estragou tudo. Time pede desculpas a Cunning pelo que fez no passado, mas ele realmente ama Goraia. Cunning grita histericamente tentando cortar o seu rosto, mas Time agarra a mão dela para impedir e diz que ela deveria se concentrar em sua vida e amar a si mesma, em vez de tentar se machucar. O garoto volta para a escola e encontra Goraia, que está sofrendo muito com o bullying dos alunos. Antes que um deles batesse na cara da namorada, Time impede e protege a garota. Ele a carrega em seus braços pedindo desculpa por não ter acreditado nela antes. Time leva Goraia para sua casa e começa a enfaixar suas feridas. E é então que ele confessa o seu amor e diz que ela é a primeira garota a conquistar o seu coração. Então o garoto a pede em namoro oficial mesmo estando cansada. Ela aceita o pedido de Time. No dia seguinte, Goraia acorda e descobre que Time trouxe roupas novas para ela quando sai lá fora. E ela vê várias motos para escolher. Goraia diz para ele que não quer, mas Time insiste. Ela também fala que está punindo todos os alunos que a machucaram. Na escola, ela se encontra com Cunning e diz que ela não vai perdoar. Mas que deseja que ela encontre a felicidade da nova escola para a qual ela se mudará. Cunning não responde e vai embora. Então a Goraia encontra uma mensagem da ex-amiga dizendo que sentia muito. Então, mais tarde, o Time anuncia para toda a escola que quem mexer com a sua namorada será punido. A garota pergunta a ele quando se tornou sua namorada. Então o Time diz que foi na noite anterior. Goraia diz que estava dormindo e não lembrava. Novamente eles começam a brigar. Rei volta de viagem, interrompe a briga e todos ficam surpresos com a sua chegada. E é assim que a primeira parte dessa série termina. Eu economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas para fazer. Então se você assistiu tudo é porque você gostou, né? Então assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias, onde um garoto foi humilhado por toda a infância. Mas 15 anos depois, algo bizarro aconteceu. Te vejo lá, hein? Tchau.